Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Isso é deboche! E Diago Suspeições! É o Eduardo Araújo, né vida? Não esquece, tá? 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 Tchata 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 É no som da baquita do chapa, je gazeta que é copapa quebrando o setor balançando Olha Me outro demorada pra 있다는 forma de touching Dali, 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 Dali e Dali, Dali... De lado pro outro, com o pato pra s ев a dança, com a wage na doce embalando... Não tô ferida, e daí, e daí, e daí... Santa, 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 santa... Me fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena tu por cima com a polcã Ebolando devagar... Deixa que chega Eduardo... Ah, Araújo... E Eduardo Araújo E Eduardo Araújo Isso é DeVosso E Diago Suspensões DeVosso 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 E DeVosso At Alim Vosso E Ver daqui DeVosso Die Ja N지를 Vosso Temer tá, temer tá, temer tá, temer tá Temer tá, temer tá, temer tá Temer tá, temer tá Esse aí é o nome de Inovato, prepara o capacete Eu sei que você quer, cuida da pirocada Cuida da pirocada, cuida da pirocada Com a dor no piroca e depois toma leitada Com a dor no piroca e depois toma leitada Com a dor no piroca e depois toma leitada Cuida da pirocada, cuida da pirocada Com a dor no piroca e depois toma leitada E nós vamos na parede, deixa o bonde penetrar Penetrar, penetrar, deixa o bonde penetrar Evo guti, vera Evo guti, vera Evo guti, vera Sem paz na mão do país Evo guti, vera Evo guti, vera Evo guti, vera PNADRA PRAGONO PRAGONO Tá trancada dentro de casa Parecendo o bicho do mato Onde que seu pai te liberou Não pensou duas vezes Vai ser só no saco Os meninos que dão na mão Deolou para ela nas idades É o Eduardo, eu vinha no amigo Não esquece, tá? É, 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 lá Tu quer baile de favela E você sabe disso A menina me abençoe A menina me abençoe A menina me abençoe A menina me abençoe Tu quer baile de favela E você sabe disso A menina me abençoe Tá aqui, os meninos Vai ficar no pinto A menina me abençoe Tá aqui, os meninos Vai ficar no pinto Tu quer baile de favela E você sabe disso A menina me abençoe A menina me abençoe A menina me abençoe A menina me abençoe Tá trancada dentro de casa Parecendo o bicho do mato Hoje que seu pai te liberou Não pensou duas vezes Vai ser só no saco O menino que também é bom Deolou com ela nas idades 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 O menino que depois Você quer baile de favela E você sabe disso Alô galera do Jaguariú na Rodeio Festival Aqui quem fala é Gleidson Rodrigues O Jamalto, o Bambambanda O Xande dá O Cacá dá O Gleidson Rodrigues também dá Dá beijinho nas meninas Rodeio em touros e cavalos O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido pra ela nem sabe Isso é deboche É Diabo Suspeixões É o Eduardo Araújo, né vida? Não esquece, tá? Tá, 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 tá Baixa, 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 baixa Ela é sério Se tem os amigos de glória já abre o seu reço Se tá perto do perigo ela se difere O modo de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido pra ela nem sabe Se tem os amigos de glória já abre o seu reço Se tá perto do perigo ela se difere Balança, 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 balança O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê os amigos de Glock, já abre sorriso Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê os amigos de Glock, já abre sorriso Se não for bandido, pra ela nem serve Balança, balança, Glock Balança, Glock Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Isso é deboche Acende a bomba e joga longe Pode vir magrinha, as pretinhas e as loirinhas Mas se souber da verdade, elas vai perder a linha Não me leve a mão, é que isso faz bem por meu nome Pode vir qualquer homem É que isso é de Eduardo Araújo Eduardo Araújo Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone É portanto, tão uma puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone Acende a bomba e joga longe Vai Eu tô com cinco puta e muito dinheiro no posto Puta, seu caralho, eu não sou puta Isso é deboche É o Eduardo Araújo, né, vida? Não esquece, tá? Tá, tá, tá Bosh Botiça, rádio e peça Botiça, rádio e peça Se tu acertar o calibre vai ser a mulher do chefe Botiça, rádio e peça Quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre tu vai ser a mulher do chefe Botiça, rádio e peça Botiça, rádio e peça Se tu acertar o calibre tu vai ser a mulher do chefe Sarra no pentão Sarra no pentão Vai Sarra no pentão Fica de quarto com a mão no chão Sarra no pentão Sarra no pentão Sarra no pentão Fica de quarto com a mão no chão Sarra no pentão Sarra no pentão Sarra no pentão Fica de quarto com a mão no chão Deixe-me dizer Eduardo Araújo Eduardo Araújo Ponte essa rádio e peça Quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre tu vai ser a mulher do chefe Eu te sarrar de peça Se tu acertar o calibre tu vai ser a mulher do chefe Sarra no pentão Sarra no pentão Vai, sarra no pentão Fica de quarto com a mão no chão Já tá ligado que é foda desse jeito, mas as mulheres querem voltar comigo, é sempre assim, porra, não se fomporar Eu tô cansador dessas meninas, elas são muito complicadas, se ver mexer no saco, mas nunca arrumo nada Porque eu tô tipo, tô tranquilo na minha, mas qualquer oportunidade eu vou voltar pra putada Isso é deboche, eu te amo suspensões, que do lado é o show Tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia Qualquer oportunidade eu vou voltar pra putaria Qualquer oportunidade eu vou voltar pra putaria Tem buceta, tem buceta, me querendo todo Tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia É sempre assim, porra, eu tô cansado dessa vida, entendeu? Eu tô cansador dessas meninas, elas são muito complicadas, se ver mexer no saco, mas nunca arrumo nada Porque eu tô tipo, tô tranquilo na minha, mas qualquer oportunidade eu vou voltar pra putaria Tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia Qualquer oportunidade eu vou voltar pra putaria Qualquer oportunidade eu vou voltar pra putaria Tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia Oi, tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia Tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia Tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia Ai, caralho, já tá ligado que é foda desse jeito Mas as mulheres querem voltar comigo E é sempre assim, porra, eu tô cansado dessa vida aí, entendeu? Vamos se comporar Isso é Deboche e Tiago Suspensões É o Eduardo Araújo, né vida? Não esquece, tá, 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 tá Parei de me iludir e já me superei Vagabunda do caralho, só sabe falar de ex Vagabunda do caralho, só sabe falar de ex Esqueça essa vagabunda, comendo três de uma vez Esqueça a filha da puta, um momento três de uma vez Parei de me iludir e já me superei Vagabuta do caralho, não sabe falar de isso Vagabuda do caralho, não gosta me falar de isso Quem ser essa vagabunda, comei tudo desde uma vez Tá enchendo o seco, tá mó pegação, tá mó falação É um tal de pega e não pega, é um tal de não pega não É um tal de pega e não pega, é um tal de não pega não É um tal de pega e não pega, é um tal de não pega não É um tal de pega e não pega, é um tal de não pega não Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Vácilou, perdeu quem deu a atenção, nada mais me prende, foi até bom. Eu tô só, pra curtir qualquer balão, não tem mais a gente, não tem nós. Vácilou, perdeu quem deu a atenção, nada mais me prende, foi até bom. Eu tô só, pra curtir qualquer balão, não tem mais a gente, não tem nós. Quase louver, Deus me deu a quem sou Nada mais me prende, foi até bom Mas eu tô só pra curtir qualquer balão Meia noite eu vou pro bego, vou estragar sua xereca Meia noite eu vou pro bego, vou estragar sua xereca O louver é brava, tá cá dentro das pepecas O louver é brava, tá cá dentro das pepecas O louver é brava, tá cá dentro das pepecas O louver é brava, tá cá dentro das pepecas Meia noite eu vou pro bego, vou estragar sua xereca O louver é brava, tá cá dentro das pepecas O louver é brava, tá cá dentro das pepecas O louver é brava, tá cá dentro das pepecas Desce rebolando, mas não desce do salto Desce rebolando, mas não desce do salto Mã vinha que é linda, não morrou no asfalto Desce, 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 desce Isso é deboche, Ediago Suspeixões É o Eduardo Araújo, né vida? Não me esquece, tá? Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce rebolando, desce rebolando, mas não desce do salto Desce rebolando, mas não desce do salto Mã vinha que é linda, não morrou no asfalto Mã vinha que é linda, não morrou no asfalto Desce regolando, mas tu não desce do salto Desce, desce, desce regolando Desce, desce, desce regolando Desce, 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 desce O Jô É o Eduardo Araújo, né, vida? Não esquece, tá? Toma, 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 Na onda, garra no cabelo, tele, manda, manda, manda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Caralho, Didi, que é o filho Cicleta, que é o filho, moleque Puta de quatro na posição Cicleta, que é de quatro na posição Para pra mim コma, Basel, Didi, que é o Eduardo Arste Toma, 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 toma Toma, 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 toma Fica de quatro na posição 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 Para pra mim, olha, vem Pode vir Pãozinho pra frente, geral, que tá na onda Agarra no cabelo dela e manda Sonda, sonda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Caralho, o DJ quer o filho Ciclase, pôs um filho, moleque Pede, pede pra botar que eu posso Pede pra botar que eu posso Pote, cheio de p*** Pede pra botar que eu posso Pede pra botar que eu posso Pede pra botar que eu posso Pote, cheio de p*** Pede pra botar que eu posso 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 Sem ganho ser sentado! Em uma günha, tá? Vem logo senta no colo PEDE! PEDE pra voltar que eu boto! PEDE pra voltar que eu boto! BOTE Trinity! PEDE pra voltar que eu boto! Basic! Sem graça sentando Sem marrinha, tá? Vem logo senta no colo Pede Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Bote, gente! Pede pra botar que eu boto Bote, gente! Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Bote, gente! Sem graça sentando Sem marrinha, tá? Vem logo senta no colo Pede Pede pra botar que eu boto 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 Pede pra botar que eu boto, pede pra botar que eu boto Sem graça sentando, sem marrinha, tá? Vem logo sentar no colo Pede Pede pra botar que eu boto Pede pra voltar que eu boto Bote, gente Pede pra botar que eu boto Pede pra voltar que eu boto Bote, gente Pede pra voltar que eu boto Pede pra voltar que eu boto Sem graça sentando Sem marrinha, tá? E aí, DJ TG Beats Agora foi Esse é o TG Beats Esse beat tá demais Pagotei a mãe Até não me expliquei Isso é Beboche É de ar com seus pensões Eu e o Eduardo Hoje não é vida Não esquece Sou é de ar com seus pensões Amor Vamo invadir o Tik Tok Quando eu manda descer tu desce Vem cheirar a bunda, a bunda é foda Vamo brigar de fuk, 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 fuk Vamo brigar de fuk, 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 fuk As duas tem digital, eu conheço essa menina Só queda pra jogador e MC que tá na mesa Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Vamo invadir o Tik Tok Vamo invadir o Tik Tok Vamo invadir o Tik Tok Vamo brigar de fuk, 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 fuk Eu vou brincar的 I don't know O que é isso Tá em perdas Tá em sorte, cara 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 Tá em sorte, cara